Eduarda Sante tem 28 anos e é doutorando em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Deficiente auditiva, Duda, como é conhecida, começou a treinar e fazer parte do time da Associação de Surdos de Santa Maria há pouco tempo. A partir daí, até a convocação para a Seleção Brasileira de Vôlei para Surdas, foi um pulo. Em outubro do ano passado, ela participou dos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília pelo time da UFSM e o talento da jovem começou a ser descoberto. Ainda no final do ano passado, Duda foi chamada pelo técnico da Seleção Brasileira de Surdas, Robinho Gutierrez, para uma seletiva em São Paulo. Com a passagem de avião cara, ela desistiu. Em janeiro deste ano, um novo chamado para a seletiva surgiu. A passagem estava a mais de mil reais e ela encarou a viagem de ônibus. O resultado do esforço foi o chamado para integrar a seleção. É uma oportunidade única, né? Porque eu estou muito feliz, porque todo mundo tem um sonho de servir a seleção brasileira. Se eu servir da seleção gaúcha, já é um grande patrão, né? Então, eu estou muito feliz. Parece que ainda não caiu a pista. Eu acho que vai cair a pista realmente quando eu for competir lá no Mundial. O Mundial de que Duda se refere é a 24ª edição das Surdoolimpíadas de verão, que será em Caxias do Sul de 1º a 15 de maio. Mais de 6 mil atletas de 100 países devem participar do evento poliesportivo. A atleta vai seguir treinando em Santa Maria com o time da UFSM. Em alguns períodos de pré-competição, deve integrar o grupo em São Paulo. Uma das grandes incentivadoras é a técnica do time da Universidade, Maria Esther Gomes de Souza, que também possui deficiência auditiva. E é uma felicidade, porque esse é o objetivo da Universidade, do projeto Universidade, é trabalhar a excelência do voleibol, mas para trabalhar a excelência do esporte, a gente precisa ter uma base boa. Então, quanto mais atletas praticando na base, mais atletas nós vamos ter na excelência. O vôlei é um só, é o vôlei de pessoas ouvintes, o vôlei de surdos, é o vôlei é um só, o vôlei sentado, é o vôlei. Mas para garantir a excelência é preciso muito treino e o time já voltou aos trabalhos. Durante um bom tempo a quadra ficou assim, sem rede, sem bola e sem a vibração das atletas. Os treinos foram retomados há duas semanas e o principal objetivo do time são os Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em setembro em Brasília. É muito legal poder estar retomando esse projeto nesse ano, de certa forma, pós-pandemia. É um projeto que vem incentivado por essa participação no ano passado nos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília. As meninas voltaram muito felizes, empolgadas e agora quando a gente retomou as atividades, o grupo de grande número de meninas se incorporou, as que tinham participado. E estamos muito otimistas que 2022 seja um ano de grandes conquistas para o projeto de vôleibol feminino da Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto